Música Ninguém vive para si, do livro Fonte Viva de Emmanuel Porque nenhum de nós vive para si, Paulo Romanos 14 a 7 Árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas, igualmente, para os viajores que seguem ao teu lado Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz E milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal Ninguém vive para si, assevera-nos divina mensagem Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam Vivemos para nossos familiares, para nossos amigos, nossos ideais Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém Está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores Para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho Sentindo, pensas, pensando, realizas E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos Representará influência de tua alma Auxiliando-te a libertação para a glória da luz Ou agravando-te o cativeiro para sofrimento nas sombras Vigia, pois, o teu mundo íntimo E faz e faze o bem que puderes Ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo Ninguém vive para si Nós vivemos para outras pessoas também Pois o que temos e conquistamos não é somente para nós mesmos Nunca podemos perder a oportunidade de ajudar alguém Precisamos fazer o bem agora Porque nossas atitudes são exemplos para outras pessoas Estamos sempre sendo observados Por isso devemos observar as nossas próprias atitudes Pois elas influenciam os outros Somos responsáveis pelos nossos atos Tanto para o bem quanto para o mal Texto apresentado na mocidade espírita e coorta Desperte para a luz Deixe o amor brotar Brotificar de vez Que a vida é muito mais Depende de você Querer acreditar Que pode ser feliz Quem vem se libertar Tchau, lá, lá Tchau, lá, 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 Obrigado.